E o outro acredita que todos os dons do Espírito Santo ainda estão aqui acontecendo, nós ainda estamos recebendo o olho para os cristãos de hoje. E as pessoas das duas igrejas, os membros das igrejas, eles se encontravam por aí, sei lá, supermercado, e tinham briga, eles tinham discussões em coffee plays. E aí esses dois pastores começaram a se reunir para tentar resolver esse problema. E eles chegaram a essa conclusão e colocaram na rádio o que eles resolveram. E todos esses dois pastores têm um programa de rádio e tudo. Mas eles falaram isso. Ele disse que nenhum dos dois, nenhum de nós, vai chegar na presença de Deus e dizer que a nossa teologia, aquilo que a gente acreditava, é toda perfeita, é toda certa. Então, às vezes, eu penso que a nossa teologia, ela começa a se tornar muito pessoal para a gente, ela vai bem profundo no nosso coração. Toda semana tem um café da manhã de pastores, lá no Brasil, que eu participo. E eu amo ir lá porque eles são várias denominações juntos e a gente se reúne para tomar café juntos. E essa é a frase que eu quero fazer a conexão entre... E que nos traz unidade no corpo de Cristo. E eles dizem assim, nós temos mais coisas em comum do que diferenças. Que mais coisas nos faz viver em unidade do que separá-los. Como eu disse, o presbyteriano não pode concordar com o pastor da Assembleia de Deus. Mas eles se reúnem por causa de Cristo. E tem um comediante que tem uma brincadeira, uma piada lá e que é sobre dirigir. E ele diz, anyone who goes faster than him is a mania. And anyone who goes slower is an idiot. E às vezes a gente pensa assim, sobre teologia, o que as pessoas acreditam. Mas nós estamos na mesma estrada. E eu oro que nós estejamos na mesma estrada, no caminho para o céu. Mas eu quero que você guarde as convicções que Deus tem te dado. No teu coração, naquilo que você acredita. Porque tem coisas aí fora que realmente, biblicamente, é errada. E talvez você pode até ter uma oportunidade de compartilhar com esse irmão. Que essa doutrina que ele acredita é errada. Mas lembra aquilo que traz vocês na unidade. Eu não estou encorajando você a compromissar. Eu estou apenas dizendo que o Senhor Cristo é um pacemaker. Eu não estou encorajando você agora a compromissar. Vamos dizer o que a palavra é a compromissar. Compromete-se, obrigada. Para você comprometer a verdade de Cristo, mas escolher entre viver em unidade. Vamos voltar para 1 João, capítulo 4. Vamos olhar para versos 16 a 21. 1 João, capítulo 4, do verso 16 ao 21. E diz, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, ele está em amor. E quem está em amor, está em Deus. E Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco. Para que no dia do juiz tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. No amor não há temor. Antes, a perfeita do amor lança fora todo o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Vamos dizer a tua irmã. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento. Que quem ama a Deus também é seu irmão. Então, você pode ver que como a gente se relaciona com os outros tem tudo a ver como nós nos relacionamos com Deus. Como nós cuidamos da outra pessoa, como nós tentamos viver em paz com a outra pessoa, tem tudo a ver com esse relacionamento. Então, como é que a gente pode conquistar essa unidade? Ou talvez o que nos previne, o que fica no caminho da gente conseguir chegar até essa unidade? Eu falei aqui sobre as grandes diferenças entre denominações. Mas o que que faz a gente não conseguir andar em unidade aqui dentro, por exemplo, da nossa congregação aqui? Vamos virar, provavelmente, seis ou sete páginas para a sua esquerda. Vamos encontrar o livro de James. Vamos para a esquerda agora, é o Tiago. Chapter 4, James, Chapter 4. Tiago 4. Olha aí. Olha aí. Olha o Tiago. Eu tinha achado Tiago, agora não achei mais. Não achado Tiago. É. Eu não achou. Agora estou entendido. Eu achei mais Tiago. Eu acho que é um Tiago. Ah! Está com Tiago, né? Ok. Alright. Então, vamos olhar o capítulo 4. Quatro. E vamos ler, é uma grande área de escritura, mas vamos ler de 1 a 12. E disse, não recebeis, porque pedes mal para o gastar em vossos deleitos. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a escritura, o espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça. Portanto, diz, Quem fala mal de um irmão, julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outra em? Na verdade, essa passagem é muito comprida para 20 minutos de sermão. Na verdade, isso aqui é um estudo que gasta 3 horas. Fazer uma série. E eu já não ensinou nesta área da escritura há mais um ano. Já faz um ano que eu não vim aqui nesta passagem. Mas eu senti que Deus estava me direcionando a vir nesta passagem. Na verdade, eu tinha outra coisa para falar. Mas eu quero dizer isso para vocês antes de eu continuar. O pastor não sabia nada e nem falou nada para a gente, só daquilo que eu ia falar. Porque a última vez que eu preguei sobre isso, uma senhora que veio para mim e estava muito aborrecida comigo e com o pastor dela. E ela pensou que o pastor tinha falado para mim para eu pregar nesta passagem aqui, porque ela estava tão convicta. O Espírito Santo convenceu ela tanto, né? E é porque eu falei um pouquinho sobre como fofoca quebra a unidade do corpo. Então, hoje em dia eu vou deixar essa parte. Ninguém vai ficar com raiva de mim. Mas nesta parte aqui, em versículo 1, fala sobre que uma das coisas que brinham a unidade é o nosso desigualdade, nosso desigualdade. Mas nesta parte aqui, está falando que uma das coisas que quebram a nossa unidade é esses nossos desejos egoístas que a gente tem. Um desses é a gente sempre quer estar certo. E às vezes é um desejo tão grande de estar certo, essa justiça própria, que você quebra a unidade do seu irmão, quebra o relacionamento. Porque é um tipo de orgulho, porque a gente não quer que a outra pessoa esteja certo também. E isso quer a nossa unidade, e isso faz o coração de Deus se entristecer. E diz que abençoado ou bem-aventurado é o pacificador. E quando você está em conflito com alguém, seja então um pacificador. Claro que eu não estou bobo de pensar que não vai ter uma pessoa naquela discussão que realmente está errada. E nos anos que eu trabalho com aconselhamento de casais, a gente olha e às vezes é só uma pessoa mesmo que está errada. E quando duas pessoas estão em conflito com as outras em conselhamento, eu sempre tento fazer com que elas mudem um pouquinho a linguagem, o vocabulário que eles estão usando. Então, eu começo a encorajá-los a usar essa linguagem eu, não é eu, para você admitir o problema que você causou nesse relacionamento. Porque é o nosso egoísmo que sempre quer fazer com que a outra pessoa seja o problema desse relacionamento. Lembra, quando você aponta o dedo para o outro, mas os outros três é para você. Na verdade, o dedo é até a quatro. Ele é assim. E Deus coloca dessa forma. Lembra do versículo que fala aqui, se você está tentando tirar o cisco do olho da outra pessoa, mas você tem um pedaço de madeira imenso no teu olho. E às vezes é difícil para ver quem tem um pedaço grande de madeira e quem tem um cisco. Mas o que eu estou dizendo é, não seja egoísta, busque paz, porque é isso que Deus quer. A outra coisa aqui é no versículo 2. Diz para você não cobiçar. E lembra que essa palavra cobiçar aparece lá nos 10 mandamentos. E diz, não cobiçar o bem do outro ou a esposa do outro. Você sabe, é interessante, alguém me mostrou uma Bíblia católica bem antiga. E o que eles fizeram é ainda fazer 10 mandamentos. Eles separam isso e deixam o que dizem para os 10 mandamentos. E para continuar sendo 10 mandamentos, eles retiram, claro, para não adorar ídolos. E colocou, fez esse versículo de cobiçar a esposa e os bens como dois mandamentos. Então, continua sendo 10. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre essa palavra cobiçar. No 10 mandamentos, a gente vê que é bens materiais e esposa. Mas, sabe o que? Hoje, no nosso tempo, a gente está aqui. Às vezes, a gente cobiça a posição daquela outra pessoa. O status daquela pessoa. Às vezes, nós cobiçamos as suas habilidades. Uma vez, quando eu ainda era pastor, uma menina veio conversar comigo e ainda estava muito aborrecida. Ela disse que ela queria estar em um grupo de louvor e ela achava que ela cantava melhor do que a outra menina que foi escolhida. Então, isso é uma forma de cobiçar a oposição de outra pessoa, porque quer reconhecimento para si mesmo. E isso quebra a nossa unidade. Porque a gente está aqui para levantar, para abençoar um aos outros. Às vezes, é difícil, mas seja feliz. Fique feliz com a promoção daquela outra pessoa, quando ela pega um cargo maior. Eu já tive situação comigo que eu pensei que era a posição que passaram de mim, que eu não ganhei, deveria ter sido para mim e foi para uma outra pessoa. E eu tive que aprender a confiar em Deus que não era o meu tempo. Não era algo que Deus tinha para mim. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade de teologia, eu fui uma das duas pessoas para ajudar a organizar o dormitório. E eu era uma das duas pessoas, quando eu estava na faculdade de teologia, que poderia, eu estava concorrendo para uma posição de líder do dormitório. E eu queria essa posição porque eu não tinha que pagar no campus, né? No dormitório, no lojamento, eu não ia ter que pagar, eu ia precisar pagar se eu tivesse essa posição. Então, talvez meus motivos não eram bons. E essa vai ser a próxima coisa que a gente vai falar agora. Mas uma coisa interessante aconteceu, e hoje eu consigo rir disso. A liderança do seminário veio conversar comigo, e eles disseram, sabe, o problema com você, Joe, é que nós estamos preocupados de que você vai ir embora em uma missão. Porque muitas vezes eu fiz isso, né? Fiquei dez semanas fora, numa viagem missionária que nunca voltei. E foi interessante que naquele mesmo ano que eu não peguei essa posição, foi o ano que esse ministério me chamou de volta para o navio. E eu era um oficial da marinha. Numa outra vida, numa outra vida, lá atrás. Mas, eu trabalhei com uma organização chamada Mercy Ships, e é bem limitado os oficiais que eles têm, né? Mas, quando eu fui naquela viagem, eu me encontrei. E foi nessa viagem que ele, ó, me encontrou, né? E eu perdi a bênção, né? Isso é como eu trabalhei com ele. E ele conseguiu colocar isso aqui na semana do nosso aniversário? Ele é... Ele é inteligente. Então, nossos desejos egoístas nos previnem de ter uma unidade no corpo. Cobiçando posições, talento de outras pessoas. Não esperar Deus nos levantar daquela posição. Eu tenho um amigo que escreveu um livro e está em 20 idiomas diferentes. E ele sempre fala a mesma coisa. Não, Deus é que vai promover o meu livro. Eu não tenho que me preocupar com isso. Ele já vendeu mais de um milhão de livros. Mas eu me lembro, para o seu aniversário, eu trouxe ele esses very nice, foil, shiny labels que disseram, Now in 13 Languages. Ele comprou, para ele, mandou imprimir uns labels. Não sei como fala isso. Não sei como fala isso. Obrigada. Aí que coloca no livro, assim, e faz o comercial, dizendo que já está em mais de 13 idiomas diferentes e tal, para fazer comercial. E eu fui visitá-lo. E eu vi o todo o rosto. Ele nunca usou. Ele disse, não, eu não vou promover o meu. Eu não quero promover a mim mesmo. Número 3, é visto aqui, em versículo 3, também, os motivos errados. E o número 3, o que? É a motivação errada. Aqui fala que nós pedimos a Deus por coisas, mas quando pedimos, pedimos com os motivos errados. Porque fala que a gente não pede, e quando a gente pede, pede com a motivação errada. E a gente tem que admitir isso, que nós somos egoístas. Eu acho que, às vezes, quando você se casou, você realmente percebe o quão egoísta você na verdade é. Então, a gente sempre tem que ter essa atitude de abençoar a outra pessoa. Eu conheço um homem que é muito rico. E ele tem uma coleção de Ferraris e carros italianos. E tem um livro já que imprimiram sobre a coleção dele. E foi interessante uma coisa que aconteceu depois que ele se converteu. Ele começou a dar as coisas. E eu era um dos pastores na igreja que ele participava, quando ele vendeu o último Ferrari dele. Eu o que deixou eu dirigir, eu acho. Eu disse que seria bom para ele. Ele disse, vai te apessoar se eu dirigir o teu carro. Vai vender logo. Mas é interessante que a motivação do coração dele era certa. Por que ele estava fazendo isso? Talvez ele tenha mais recursos monetários do que muitos de nós. Talvez ele tenha mais recursos monetários do que nós temos. Não vi nenhum Ferrari ali fora. Mas, será que nós temos essa motivação de abençoar outras pessoas? Eu sempre estou tentando fazer com que minha vida seja para abençoar outras pessoas. Uma vez eu abençoou alguém com a minha esposa favorita de cozinha. Então, se você é casado, por favor, se você quer abençoar outra pessoa, fale com a sua esposa. Você pode dar as panelas. Então, lembra disso. Se você quer construir essa unidade aqui, no corpo de Cristo, você tem que ter essa motivação de abençoar a outra pessoa. Em versos 4 e 5, ele fala sobre se nós somos deus ou não. E nessa outra, no versículo 4 e 5, está falando, mas se nós temos... Nós vivemos da forma que Deus escolheu ou a forma que o mundo dita para a gente ao viver? E um dos problemas que nós temos, realmente, em uma sociedade brasileira, é a televisão. O problema que nós temos, grande mesmo, principalmente nos países mais desenvolvidos, é a televisão. Eles nos mostram mostrando o que precisamos comprar. O que precisamos ter. Na verdade, é que a gente não precisa de muita coisa. E isso, às vezes, a gente tem esse estresse, né, num relacionamento com outra pessoa. Então, a pergunta é, nós estamos agindo na forma do mundo ou na forma que Deus quer? Então, a pergunta é, você está agindo da forma do mundo ou você está agindo da forma de Deus para resolver esse conflito? Número 5, está no versículo 6 e 7, está falando sobre humildade. Então, uma das formas que a gente pode construir, desenvolver essa unidade no corpo, é através de ser humilde, sendo humilde. Nós estamos abertos para admitir que nós estamos errados? E eu acho que é mais difícil para o homem reconhecer isso do que para a mulher. Mas é muito claro que nós somos humildes, é Deus que nos exame. E é muito difícil admitir que a gente está errados. Mas, novamente, por causa da unidade, por causa da paz, se você está errado, só admitir. E outra vez, eu quero falar outra vez, que por causa da paz entre nós, por causa da nossa unidade, para desenvolver isso. Então, haja dessa forma, seja humilde e reconheça sobre ele. 27 anos atrás, eu trabalhei com a organização, os navios de misericórdia. E, quando eu first got there, I was working in the deck department, maintaining the ship. Quando eu trabalhei lá, comecei, entrei lá no começo, eu trabalhava no deck, fazendo a manutenção do deck. In there, there was this fishing pole that had been sitting there for a really long time. E lá tinha uma vara de pescar que dava um tempão lá. So, I didn't ask anyone, I decided I would borrow it. It had been sitting there for months. Eu não sei que pra ninguém, eu resolvi que eu ia usar. Estava, cantava lá, fazia não sei quantas vezes. And I wasn't a very good fisherman. E eu não sou um bom pescador. And I, you know, some people, when they fish, they throw the line, so the line goes out very far. E tem pessoas, né, que quando eles pescam, eles jogam, eles vão bem longe, assim. Well, what I didn't know is there was a type of fishing pole just for deep sea fishing. E eu não sabia que tinha vara de pescar que é só pra ir em alto mar. And with this, you don't do this motion. You don't throw the weight. E com esse tipo de vara de pescar, você não faz esse movimento assim, né? I know we're not all fishermen, but many pescadores do water and salt water. But my point is, the part that holds all the string became like a bird's nest. The string, the line went, okay. E sabe aquele negocinho que faz isso que segura, né? Olha, aqui tem pescador. Aí ficou só um baralhado ali, todinho. Você é um pescador de homens, né? Aí eu fui e coloquei de volta lá. Uma semana passada, eu vi o presidente do ministério inteiro. 500 pessoas embaixo ele olhando pra ele. O presidente do ministério estava lá na organização. E um monte de gente estava com ele olhando o que aconteceu com a vara de pescador. Yeah, it was his. Very hard to humble myself and tell him. Aí foi muito difícil me humilhar e falar pra ele. É, fui eu que fiz isso daí. 20 anos depois, I'm still involved with a very similar ministry. They're connected. Continuei envolvido no mesmo ministério. And I met this man at a conference. And he says, You know, I always admired you because you humbled yourself and you told me what happened to that fishing rod. And it's funny. I actually gained credibility with him admitting that I was wrong. E foi interessante porque eu ganhei credibilidade com ele admitindo que eu estava errado. And I've seen this happen through the years. E isso eu tenho visto pelos anos passados, eu sempre vi isso acontecer. With different circumstances and different people. Com circunstâncias diferentes, pessoas diferentes. that actually you can like gain points by admitting you're wrong. Que você pode ganhar pontos na verdade por admitir que você fez algo errado. And we always think we're going to lose when we do it. E é interessante que a gente sempre pensa, tá? Se eu admitir a verdade, mesmo contar, eu vou perder em vez de ganhar. E a última coisa é sobre perdão. And it's not real clear, it's not really pointed out in this area. Aqui não está muito claro, ele não aponta, não mostra assim claramente, né? But over the years, forgiveness is something I've also taught about. E nos anos passados, eu tenho falado bastante sobre perdão. And this is one of the greatest keys to unity in the body of Christ. E perdão é uma chave realmente para o corpo de Cristo viver em unidade. E se a gente tivesse claro mais tempo, a gente ia falar como a gente pode restaurar o nosso irmão, e como você confronta uma pessoa quando ele está errado, quando ele está em pecado. Mas a gente vai parar aqui falando sobre perdão. Perdoar às vezes é tão difícil. Eu vou te dizer que todos nós em nossas vidas vamos estarmos errados. Aí eu tenho que te falar que muitos de nós, sempre vai acontecer, alguém vai nos decepcionar, vai fazer algo errado contra nós. E eventualmente, você vai ser wronged por outro cristão. E eventualmente, eu vou...